Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez, pra voltar a ser feliz, eu preciso te encontrar outra vez, não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem, se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. E pedir ao Senhor, que traga de volta, o meu amor, pra mim outra vez, que eterno, que trazer você. Sem você não sou nada, não sou ninguém, não posso sorrir, não posso estar bem, todo mundo é feliz, só eu que não sou, hoje não estou com você, meu doce amor. Hoje é dia de festa, eu estou a chorar, aqui tão sozinho, tão triste a esperar, venha cuidar de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta dor. Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez, pra voltar a ser feliz, eu preciso te encontrar outra vez, não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem, se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. E pedir ao Senhor, que traga de volta, o meu olhar pelo salão, meu bem, se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. E pedir ao Senhor, que pedir ao Senhor, que traga de volta, o meu olhar pelo salão, meu bem, se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. E pedir ao Senhor, que pedir ao Senhor, que traga de volta, o meu olhar pelo salão, meu bem, se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. E pedir ao Senhor, que pedir ao Senhor, que traga de volta, o meu olhar pelo salão, meu bem, se Deus puder me ouvir, vai trazer você. E pedir ao Senhor, que traga de volta, o meu olhar pelo salão, meu bem, se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. E pedir ao Senhor, que traga de volta, o meu olhar pelo salão, meu bem, se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez.